Está sendo realizado durante os dias 11 e 12 de abril no auditório do Ministério Público de Ariquemes a 6ª Conferência Municipal de Saúde. Neste ano, o tema é Democracia e Saúde. O evento contou com a participação de trabalhadores em saúde, gestores públicos, representantes de usuários do Sistema Único de Saúde e autoridades. Esse tema já vem definido para os debates. A gente pega os temas, convida a população para que venha participar. Por que é a importância dessa Conferência Municipal de Saúde? Porque através dela vão vir ideias, as pessoas apresentam. E o que essas ideias podem agregar? Para o SUS, para ser implantado no SUS daqui a 4 anos. Então é importante por quê? Para o planejamento do SUS. Então se as pessoas vêm, dão a sua ideia, vão para a estadual, elas são aprovadas, vão para a federal. Então essa sua ideia pode ser implantada para a melhora do SUS. Porque às vezes a gente fala SUS, a gente reclama, fala. Mas aqui é o momento de dar a nossa contribuição, de vir, falar o que não está bom, procurar melhorar, dar a nossa pontinha, a nossa contribuição. Então a gente pediu muito para a sociedade, os usuários do SUS vir, que é importante. Porque é para nós, nós somos usuários, nós precisamos desse SUS. Então para que venha melhorar, sempre vai ter que ser melhorado. Não está bom, mas a gente tem que buscar. Então o que a gente pode fazer enquanto sociedade? Vir aqui, dar a nossa ideia. Quem sabe essa ideia pode ser implantada para ser melhorada. Então a gente pede que as pessoas participem, principalmente dos usuários. A conferência serve para que a gente possa debater junto com a comunidade, com a sociedade civil organizada, a comunidade geral, a comunidade política, o público, o privado, para que a gente possa discutir saúde. Para que a gente possa, daqui, ele termina, tem um documento, uma ata desse documento, dessa conferência, para que ela possa ser discutida depois no âmbito estadual, depois no âmbito nacional. Para você ter uma ideia, no ano de 1986, foi feita a oitava Conferência Nacional de Saúde, sobre o mesmo tema, democracia e saúde. O documento que foi feito lá em Brasília, pela comunidade, foi a base da Constituição de 1988. A base da Constituição foi a Conferência Nacional de Saúde. Então é de suma importância. É daqui que a população, a sociedade, vai poder dizer aonde que ela quer que sejam empregados recursos da saúde. É aqui que se discute. É aqui onde o poder público, ele abre a dificuldade que ele está enfrentando. Nós vamos ter uma palestra hoje à tarde, por exemplo, onde vamos falar sobre o financiamento do SUS, onde vai se explicar quanto vem de recurso, o que que tu pode aplicar aqui, o que que tu pode aplicar ali, para a saudade saber. Então, por exemplo, o recurso que vem para a atenção básica, só pode ser gasto na atenção básica. Se o recurso que vem para média e alta complexidade, que são os hospitais e UPA, só pode ser gasto lá. Então, esse tipo de situação nós explicamos para a população. A população traz o problema e a gente discute o que pode ser feito e de que maneira que pode ser atendido aquela demanda. O evento é dividido em três eixos temáticos. Saúde como direito, consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde e financiamento do Sistema Único de Saúde. Vai ser sobre o direito do SUS, sobre a consolidação do SUS, que vai ser a Marcela da 4ª Regional vai falar, a doutora Catiane vai falar sobre o direito do trabalhador, do usuário. E vai falar muito, bem importante também, vai ser falado sobre a parte financeira do SUS. Se esse financiamento é de forma adequada, é suficiente, para onde vai ser repasse. Porque muitas vezes a gente fala, aí vem recurso, vem bastante dinheiro, mas para onde é aplicado? Onde eu posso ver onde vai ser aplicado? Então, era bem importante para a população saber onde eu posso buscar, onde eu posso saber. Saber realmente como que é aplicado. Ter um conhecimento que é importante. São várias pessoas, uma diversidade muito grande da sociedade, e vão propor, falar dos problemas nos eixos de debates e propor soluções e apontar soluções. Dentro desse momento da conferência municipal, essas proposituras serão debatidas na conferência estadual, num segundo momento, onde serão eleitos delegados nessa conferência, que irão representar o município de Ariquemes à esfera de Estado. Na conferência de Estado, a mesma coisa. Novamente os debates, para que essas proposituras cheguem à conferência nacional em Brasília, onde também terão representantes dos municípios e dos estados. Então, isso é muito importante. É democracia na saúde. Nós sabemos, a democracia brasileira, apesar de ser frágil e nova, ainda é o melhor caminho. E na saúde não poderia ser diferente.